Acho que no Brasil a gente tinha, até recentemente, duas experiências. Tinha a experiência das cotas, que foram adotadas principalmente nas universidades federais, e tinha a experiência dos bônus, que foram adotadas principalmente nas universidades estaduais paulistas, principalmente na USP e na Unicamp. Para mim, a principal diferença dos dois desenhos é o seguinte. No caso do bônus, o que eu quero controlar é a disparidade de notas entre ingressantes beneficiados e não beneficiados. Então, por exemplo, se eu coloco uma cota, se eu coloco um bônus, como era o bônus da Unicamp, um bônus de 30, 40 pontos, o que eu estou determinando é que os alunos que entrarem através do programa de ação afirmativa vão ter, no máximo, uma diferença de 30, 40 pontos do último ingressante que não se beneficiou do programa. Então, eu estou controlando muito bem essa dimensão, diferença de notas no vestibular. E daí eu perco o controle da dimensão diversidade. Então, a diversidade pode ser a diversidade que eu gostaria e pode não ser. Vai depender muito do perfil dos candidatos ao vestibular e da distribuição de notas do vestibular. Então, eu acho que, assim, ao escolher bônus ou escolher cota, o que a gente está é abrindo mão de uma das dimensões. Então, assim, em termos de desenho, eu acho que essa é a escolha. Qual é a margem que a gente quer ter controle? A gente quer ter controle da margem composição socioeconômica ou a gente quer ter controle da diferença de notas, né? E aí, as consequências dos dois vão ser diferentes. E, assim, é uma escolha social, na minha visão, né? Não é uma escolha... Se você me perguntar, eu não tenho preferência por uma ou por outra. Eu acho que as duas têm consequências diferentes na composição dos alunos que vão ser aceitos, tanto composição em termos de nota, como composição em termos de perfil socioeconômico. Então, eu vou...